E a dança de pandeiro de São Mateus já chegou aqui ao palco do Teatro Angrense. Ao meu lado tenho a Patrícia Veríssimo. Boa noite. Boa noite. Como é que está a decorrer este Carnaval 2015? Está a correr muito bem, graças a Deus. Portanto, tem-nos recebido muito bem, temos sido bem recebidos à volta da ilha. Estamos a gostar muito, é apenas a estar a acabar, passa depressa. Muito tempo a ensaiar e muito trabalho e depois passa rápido. Há quanto tempo vocês já saem à rua no Carnaval? É assim, este grupo é o primeiro ano que sai. Eu, portanto, já saio com este, já é o sexto ano, mas com este grupo é a primeira vez, é um grupo que se formou este ano. Qual é o significado do Carnaval da Ilha Terceira para vocês e especialmente para si? Pois, para mim o Carnaval é assim, é a melhor época do ano. Portanto, acho que é uma altura do ano em que nós temos a oportunidade de fazer novas amizades, principalmente quando saímos no Carnaval, portanto, neste caso com um balinho de Carnaval. É uma forma de estarmos juntos, passarmos juntos um período de tempo, neste caso cerca de dois meses. E, portanto, fizemos diversos eventos onde, portanto, era exposta toda a nossa amizade e colaboração entre uns e outros. E vocês depois, no resto do ano, convivem também, encontram-se? É assim, este ano como é o primeiro, vamos ver como é que, se vamos nos voltar a encontrar ou não. Muito bem. Nuno, já sei que vais pedir à Patrícia para tocar aqui um pouco no pandeiro. Mas primeiro eu queria lhe perguntar, como é que aprendeste a tocar pandeiro? Isto foi um senhor de São Mateus, também mestre de pandeiro, chama-se João, é que me ensinou. E deves chegar ao fim do Carnaval de rastos, estás aí, toca nos joanes, aqui e ali. Por enquanto ainda não, vamos ver hoje no fim da noite como é que vais estar. Podes dar uns toquezinhos só para vermos como é que funciona. Muito obrigado, Patrícia. Agora és tu, Nuno. Ah, eu sou eu. Se é a desgraça. Muito bem, vamos ver então a dança de pandeiro de São Mateus e o tema é o café do tio Joaquim. Isto é um café especial. É, sim, senhora. E o tio Joaquim é boa pessoa? É, sim, senhores. Podes me tirar uma bica? Podes me tirar uma bica? Não. Vamos ver então a dança de pandeiro de São Mateus. 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 Sentir que somos herdeiros de um carnaval feliz Entrar na boca de cena, ver essa maravina E sentir que vale a pena ser filho de sina Um carnaval faz um minuto, um buraco, um barato, 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 um barato E sentir a batalha, deixar a nossa alegria, justo a parecia de um beijo solgar Vamos poder a molhar, vamos ter que pagar, vamos dar só um barato Nós vamos apresentar o café do sul aqui Vai dar muito o que falar, do início até ao fim O caroque é ação, tem sucesso em comum Conta em cada canção as vidas de cada um Só és o café da vida real Porque a vida é, porque a safada É o canto-fala, a nossa bandeira Ninguém lê com a mão, é só uma canteira Só és o café da vida real Porque a vida é, porque a safada É o canto-fala, a nossa bandeira Ninguém lê com a mão, é só uma canteira Ora, muito boa tarde a todos, que é verdade? Hoje, como é o aniversário do meu café A primeira bebida, ninguém vai pagar E temos karaoke até para quem quiser cantar Uma brilhante ideia, ali da minha filha Gabriela Fazer karaoke aqui no café Tudo para animar a nossa clientela E até, quem sabe, descobrir algum talento Por isso, se acha que sabe cantar O café do Tio Esboquim é o local ideal E para aquele que pareceria o meu ranzorrar Que se lixe, é carnaval Ó Gabriel, serve aqui um pescatel ao nosso amigo Mariel E ao Talia Malaquias Que hoje também está nos seus dias Já está a atrasar-te o meu ranzor Já está a atrasar-te o meu ranzor Está a mexer? Oito pá Oito 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 Ei Malaquias Para quem já quer, perdão Sempre beba deste bom Sempre beba Olá Gabriel Olha, e tu sempre feia, sempre feia E tu sempre beba, tu sempre beba Não tens vergonha? Ó, mas esta vedeira amanhã vai-me passar E tu continuas sempre feia, sempre feia Não tens vergonha Ha, ha Deves-te achar muito bonito se calhar Pois o que é que tu já estás? Já vi há bocado que fez espolho, dá-lhes fechar de olhar Ainda não percebeste? Não Estão a ver como é que eu fico Quando tu a dormulho Não sei Ó Malaquias, sabes, tem mais que fazer E mais que tens para se dormir Ninguém te pediu por mim, já querido Ei, olha quem vem aí Ora, olha só, olha João Ah, já vem a minha filha, Rihela Tempos, moleque Como é que tu estás a andar? Toma, também é tio Onde é que eu vou beijar o que é sequer? Olha a Rosinha e o João Vão dizer que vocês vão viajar para as nossas bolas de prata que morar? Se calhar sim, se calhar não E que é tão bom? Pronto, pronto Que está agora a brincar? A gente vai para onde tu quiseres, amor de mecação Ah, João Eu quero ir para Londres Para Paris E a Veneza Quero fazer uma viagem para não esquecer E para pagar essa despesa Quantas vacas aqui não vou ter que vender? A minha coisinha gostosa Sim E uma viagenzinha aqui ao lado, a graciosa, já não dava para te contentar? Ok Eu quero ir muito longe Assim para muito, muito longe Quero fazer uma viagem para recordar-te Ai, quem te mandasse mesmo assim para muito longe Isso mesmo Mesmo para onde vocês estão a pensar Pronto, estava a brincar, não posso levar tudo a peito Mas olhem, reparem bem no... Não notam algo diferente em mim? Ah, só se fosse funcioneja que tudo te desejas Não vim com isto o mais elegante Estou a fazer a dieta das três semanas Ah sim, quanto é que já perdeis? Duas semanas Olhem, eu já pedi dois que lhes querem saber Não dá para reparar? Só se foi nas pernas Olha, então os de onde é que os perdeste Para quando ir passar lá não os apanhar? Oh, sou a Lambosgoia Opa! Tu estás em avijosa esse corpo que aqui vês Sabes? És tanto gorda TANTO gorda Que quando saltes com a balança Ela diz É só uma de cada vez Olha, Lambosgoia era a tua tia E deves ter algum problema na visão É que tu és TANTO gorda TANTO gorda Que podes te dar uma fotografia Só se lá de cima do avião Ah, só aguenta que me foi ela Olha! Tudo lhe chega porque eu Olha! Ei, vou repartar Toma cá Gorda! Eves! Não podes Isto é tudo fermezura, hein? Ai, que fermezura Isto é para haver fartura Fartura é a minha casa, homem E estou farto desta espunguada E da mãe dela Olha, vai-te a rua na rua Mais depressa, vou para a rua Ah, tu és aqui Liga aí essa estereofonia Que vou cantar uma música muito popular À qual eu resolvi chamar Fartuda Ter mulher gorda Para mim não me convém Eu não quero andar na rua Com as banhas de ninguém Ter mulher feia Para mim não me convém Eu não quero andar na rua Com o espelho de ninguém Ai, 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 ai O que é que eu faço com esta mulher? Que nem o diabo a quer Mas o que é que eu o hei de fazer? Ai, 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 ai O que é que eu faço com esta mulher? Que nem o diabo a quer Mas o que é que eu o hei de fazer? Mulher pintada Para mim não me diz nada Ai, não quero andar na rua Com tanta palhaçada Mulher com barba Para mim não me diz nada Eu não quero andar na rua Com a cara arranhada Ai, 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 ai O que é que eu faço com esta mulher? Que nem o diabo a quer Mas o que é que eu o hei de fazer? Ai, 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 ai O que é que eu faço com esta mulher? Que nem o diabo a quer Mas o que é que eu o hei de fazer? O que é que eu faço com esta mulher? O que é que eu faço com esta mulher? Que nem o diabo a desespero Que nem o diabo a desespero Lefava, 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 lefava. Oh, oh, Rafael! Gabriel, o meu nome é Gabriel? Onde está a vá, meu bolo? Já disse que é Gabriel! Oh, oh, Floribé, o que é que levas nesse tabuleiro na mão? Canjadas de coco para vender. Ah, canjadas de coco para vender? E as migalhas também separam? As migalhas, claro que não. Esmegalha-me duas ou três, então. Ah, piada engraçada, não apagas, não aprovas nada. Não está bom. Oh, e será que me deixavas cantar uma musquinha, Gabriel? Ok, não existente. E tu fica aqui no teu lugar que tu não é uma fugida já clientela. Oh, tipei! É o meu nome é bom, Titi. Oh, Manuel. Já está nada por uma vez. Oh, José Manuel, que cara é que está aí, velho? É que o meu nome é vou levar-te a mim a sequeiro. Oh, deixa-me a sequeiro. É, o meu nome não sabe como é a cabeça vem, que eu vou sepá-te. A mim não era para estar escondendo e depois vais sepá-lo. Oh! Ah, mas o problema foi quando eu contei à minha mulher. Ah, já estou de sequeiro. Fui-me uma ideia. Ah, as pedido aí num grande sarrinho. É o meu nome. E ela agora está a amar, agora é que vem uma casela. É que cada um, sei lá da casa agora. E qual foi o lado da casa que te caneu? Essa é que foi a mulher. O que ela ficou colar a vente e eu ficou lá fora. Oh, não sabe-te mais? Abre-lhe ao Caraca aí que eu vou cantar uma música. Da situação que eu estou a passar. A gente fica mais ou menos quieto. Carta-lá. E lá em casa está tudo espantado. Ai, com tudo o que aconteceu. Quando eu entrei com o meu colo. Disseram logo esse filho que é teu. E mesmo que eu não quisesse. Ai que soubessem o que aconteceu. Não é que o malandro rapaz nasceu. E disseram logo esse nariz é teu. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? A mãe da criança. Adivinhem lá. Adivinhem lá. E o pior é que o rapazinho. Ai passa o dia todo a mamar. De pouco a pouco vai um bíbrão. Mais uma fralda que eu tenho que mudar. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? A mãe da criança. Adivinhem lá. Adivinhem lá. Adivinhem lá. Adivinhem lá. Adivinhem lá. Adivinhem lá. da saruna de uma perna e cabalha de uma vista. E tem-lhe descendentes daquela maneira. Olha, isto foi no dia São Martinho que eu peguei com a beleira. Ai, gracíssima beleira. Olha, o que é que é que é a frase? Oh, Manoel, isto aqui aumenta para esquecer. Olha, Gabriel, traz duas meias bolas para achar. Oh, 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 tu és o rei. Diz. Oh, então não queria cantar assim uma musiquinha à minha maneira? Tu? Sim. É pá, nem sequer pensar. Deixa-te ficar quentinho no teu lugar que deve ser pior para o Donato Parranho. Epa. Oh. Ora que solte-te. Ei, ei, outra vez. Vamos lá. É bom, vamos lá. Estão confusos. Já estás junto de café para lhe mais bonito? Espelho meu, espelho meu. Não há ninguém mais bonito do que eu. Ai, se os espíritos falassem. Que estás palhaçando, João? Não, tens toda a razão. Não há ninguém mais bonita que tu, então. O que é que é que é que és a contuito? Ah, João. O que é que foi? Tu gostavas de mim, mesmo quem fosse fã, Ian? Gostava. E se fosse gorda, João? Mãe. Também gostava, não sei. Gostava. Ah, João. O que é? Também gostavas de mim, se fosse cega. Também gostava. Mas foi tu. Ah, João. Também gostavas de mim, se fosse subta. Também gostava. A questão do que é. Mas se tu, olha, tu agora queres-me saber, sabes, como é que gostava mais de ti? Diz. Era se fosses muda. Ah, não. Tá bom. É que sabes que eu fosse muda? Toma calma. Tu me farias de mim essa loucão, não é? É, 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 é. Vai, 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 vai. Vocês dois, para o que é que se fez com as costumas e já ninguém vos pode ouvir. Olha e tu? Não tens de nada a meter. Estás aqui para nos servir. Então o que é que tu vais querer? Vou levar daquelas cajadas que costumas venderes. Que é ali para o meu amorzinho comer. E quantas é que são? Olha que agora também vendemos o pacote, aonde começamos também. Então eu vou levar no pacote. Sim, porque ele gosta em pacote. Meu amor trabalha muito e precisa de comer. Eu dou-lhe sempre um doce para ele não enfraquecer. Preparo um pacote, ponho tudo com carinho e na hora do lanche ele come o seu docinho. E me agradece sempre o gesto que o amor me faz. Ai, que boloso e no doce, no doce que tu me dás. Eu levo no pacote, ai, eu levo sim senhor. Eu levo no pacote para gosto do meu amor. Eu levo no pacote, ai, eu levo sim senhor. Eu levo no pacote para gosto do meu amor. O que é? Oh, oh, Reseuio. Ah, mulher, essa música de pacote até me fez, foi a fome chegar. Eu tenho que me ir de rambéregas e pizzas de doco de tanta maneira. E pá, a minha mulher tem um excelente desenheiro e ela agora se esmeu que não há de desenheiro. Olha a sorte da tua. Que a menina percebe nada disso e agora se esmeu que não há de fazer outra coisa. Não é pá, não é que o outro dia chegue a casa e estava mesmo cansado de trabalhar, estava mesmo cansado. Vem-me ela toda vaidosa por lá fora a dizer Ah João, hoje temos peru com salada. Nem gosto mais de frango, mas o peru também quer ver. Ah, mas é com o toido. Porque aí foi triste quando eu cheguei à sala de jantar. Porque eu abro a porta para trás, olho para o peru, o peru no rio planta a cabeça, olha para mim, não é que eu estava a comer salada. Olha, olha. Estou a recarada. Ah, mas tu vi, 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 vi. Ainda dá um grito ao peru, ele foi para lá fora, glu, 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 nunca me a levou. Oh, oh, oh. Tu és escuro peru. Tu sabes uma coisa? Hum. Há quem reza antes das refeições que é uma coisa até muito normal. Em minha casa eu tenho que rezar sempre pãos das refeições a pedir pelo amor deste para a comida não me fazer mal. Há quem reza antes das refeições que é uma coisa até muito normal. Eu posso te fazer mal. E aí? Tchau, tchau. Oh, molaquinhos! Diga, faz a boca! Tens aqui uma conta para pagar e já te estás a desmeixar há muito doido! É, sabe a própria pessoa! Oh, só te diz aqui! Oh, ó! Fica descansado porque é para a semana e paga isso! Oh, mano, não foi isto que disseste a semana passada à gente? É, por isso mesmo! Eu não sou daqueles que numa semana diz uma coisa e para a outra diz uma coisa diferente! Pergunta para a semana! Pergunta! Oh! João, é outro que nunca mais faz o dinheiro desse pra ver! Até aí estava agora aqui a pensar! E cá quem chegar a fim de hoje, sabe onde ele está a se ver lá, é a pessoa que está a pagar! É, é a crise! É a crise? Oh, João! Ei! Outra vez! Oh, João! Oh, João! Como é que está porra de lá? O que é? Estou aqui! Estou uma coisa para te perguntar João! O que é que pegou hoje agora? Eu já procurei, procurei, procurei e não consegui comprar João! Discussão não havia ainda! Aquele meu leívo, João! Como deveres senha? Ui! Nem a voz encontrou! Que eu acabei de esconder! Tu já viste agora o que era se a tua mãe o achava e ainda começava a ler! Estava tremendo! Ah, João! Tu este é meu sequinho com a vida! E sabes? A minha mamã santa! Temerá bem que ela fosse uma santa! Assim ela andava pelo suel e não andava por aqui! Estava tremendo! Boa! 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 Estava tremendo! Estava tremendo! Ah, Rosalinho! Ah, tem o cabelo meio esbranquecido, não acha? Oh, Rosalinho! Ah, já! Estou aqui a espelada a reparar para tudo! Está-me a já ver isto! Estou a espelada a reparar mesmo! Reparas em tudo, Manel! Estou esbranquecido! Reparas em tudo, Manel! Reparas em tudo, Manel! Caramba! Não estás a ver aqui entre o meio de hoje com o chuveiro desligado? Ah, estou! Comprei um xampão que dizia para cabelos chingos! Claro que não ia lá cá a cabeça! Ah, não! Isto é que não é a crise desse casal! Crise! Outra vez a crise! É por causa da crise onde o povo investe nesse nosso potebol! Ah, não! Ah, não! Ah, homem! Eu ainda conheço um homem que tem feito muito para lhe entre este povo! Ah, sim? E quem é? É o dono de uma fábrica dos despertadores! Oh, que bom, homem! Ah, olha! Será que podia cantar assim uma mosquinha? Chega-me bem! Uma mosquinha assim da Amália! Uma mosquinha das boas! Dei! Da Amália! Tu! Acatais uma mosquinha da amagreça a batida do seu corpo! Ah! Estou bruto! Ai, Amália! A rainha da música portuguesa! Que soldados de ser fatos! Hoje em dia, a nossa música toma tristeza! És as cabras e donotes de todo ao lado! Ai, que antigamente! Que soldados que eu tenho de antigamente! Esta vida já não é o que era então! Não há respeito muito nesta nova geração! Ai, antigamente! 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 As mulheres cozinhavam com mamãe! Hoje em dia, elas carreguem-se, carreguem-se com papás! Ai, antigamente! 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 Podia-se saber se a mãe iam para o pai! Hoje em dia, tratam-se tu para cá e tu para lá! Oh! Oh! Rosinha! E antigamente que os cus andavam era dentro das cuecas! Ah! Oh! 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 Mas a gente via a nevada Gabriela na trusel, e alguma imagem já era censurada. Hoje em dia aquilo é a casa dos reitos, e de manhã não, aquilo é só marmoado. É, Madalda? É pá, antigamente, também quem ia a prensa, ia era para a prisão. Como é que querias que fosse? Ora, eles hoje em dia vão é para um hotel onde eles dão carta de condição. Onde, antigamente, também quem trabalhava tinha o seu rico ordenado. Mas, hoje em dia tudo o que é malandro é premiado. É pá, antigamente, antigamente, todos queriam liberrar. E de falar do Inel, de Salazar e de Marçal Catanho. Mas hoje em dia, que os políticos e os banqueiros hoje em dia, a gente tem os menelos, não é verdade? Não, não. Eles chupam-nos, mas até a dor. Quando eu nasci, que bom que era o meu país. Havia emprego para quem quisesse trabalhar. Mas, hoje em dia, o povo vive infeliz, emprega por um tris e os impostos aumentaram. Os bancos fechando. O dinheiro é coisa rara. No governo vão mamando. E esta crise que não para. Há quem goste de mamar. Há quem goste de mamar. Mamam tudo quanto podem, mas a teta vai secar. De cá. E há quem goste de mamar. 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 À costa de cabra Mamam tudo quanto podem Mas a teta vai secão Obrigado Oh, oh, ah, estás aqui! Diz-te? É bom, como é que eu falo sempre de cantar A tal moçoquinha que eu te pedi à bocadilha? Não precisas de estar a cantar É, pai, já estou fardo que estás sempre a pedir para cantar Sabes que mais, maluco? Diz, diz Canta e acorda a conseguir o que estava ali a ter É bom, ah, olha Brugiela Mete-me mais uma garrafa para a garganta nascar Que esta música vai ser para este banho acabar E da crise já não posso ouvir falar O meia troika é o desemprego São uns bancos a fechar Ai, Portugal, onde é que tu vais parar? Mas aqui o nosso povo terceirense é diferente Nossos radiais e romarias Eles contagiam toda a gente E a gente mentes, a gente quer festejar Numa casa terceirense fica bem Pão e vinho sobre a mesa E se à porta humildemente bate alguém Senta-se à mesa com a gente Fica bem esta franqueza Fica bem e o povo nunca desmente E na alegria da pobreza Está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Nos arreiais gestoradas Com seu povo aficionado Cantorias afamadas E festas por todo lado E no palco de Portugal Abre-se um pano à minha beira Para as danças de carnaval Da nossa linda terceira Porteira E na terceira Porteiro e Alquibis Eres um orgulho neste povo português Éh Umbazepam Eus 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 O Carnaval é o Carnaval A nossa bandeira e o meu rei salvado É a mão do Carnaval O assunto chegou ao fim e estamos de partida Vamos virar assim para a moda da despedida Foi bom ter-vos a lado nesta nossa atuação Muito obrigado pela vossa atenção Vamos no café da vitória O Carnaval é o Carnaval A CIDADE NO BRASIL 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 Me chute à l'enferroi, que l'arroi tem bem, E que só você vai lutar, que já está pra lá. Aplausos 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 Aplausos